Lembrar e falar com você aí, gente. Temos dois meses pela frente, mas ainda temos muito trabalho e temos sonhos ainda a ser realizados. E quantas vezes a gente se depara com desafios, dificuldades, e diz, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir dar conta? Vai, vai conseguir dar conta, sim. Os desafios são tão grandes, às vezes me faltam os recursos necessários, ou a gente vive buscando, sabe o que, turma? Situação ideal. Situação ideal, a gente, no fundo, no fundo, a gente sabe que não existe, mas mesmo sabendo que ela não existe, a gente vive em busca dela. Trabalhe com as armas que você tem à sua disposição. Quais são elas? Você tem um neurônio privilegiado, você tem um corpo, uma máquina de produção, de trabalho, de energia. Você tem uma comunidade na qual você está inserido, que de repente pode te ajudar. Você tem um ambiente familiar que também serve de apoio, de suporte. Ou seja, você tem muitas possibilidades de ainda fazer muitas coisas acontecerem ao longo desse resto de novembro. Então, acho que a gente tem que seguir em frente. E olha só, mais uma live livre. Eu queria, então, interagir com vocês. Vamos falar de saúde ocular. E lembra que a gente, quando fala de saúde ocular, a gente sempre conversa com vocês um pouquinho sobre a anatomia e fisiologia do olho. Messias, olha só. Então, Messias, olha só, por isso que isso é legal. Lidiane, como é que vai? Tudo bom? Messias Moura. Cirurgia refrativa, ele tem um 4,75. Tem risco? Messias, vamos falar, então, um pouquinho em cirurgia refrativa? Eu vou te responder, Messias. Lidiane, como é que você vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença. É assim, Messias, não tem nenhum procedimento médico 100% isento de riscos. Ei, Kathleen, é isso? Fernandes, boa noite, bem-vinda, tá, Kathleen? Obrigado por sua presença. O Messias acabou dizendo o seguinte. Doutor, eu tenho 4 graus de miopia. Eu acho que é de miopia, né? Você não falou se é miopia, pimentropeossigmatismo, tá, Messias? Tenta esclarecer essa questão. Eu tenho 4 graus na vista e 3,75 na outra vista. Doutor, tem risco? Messias, todo e qualquer procedimento médico, ele não é isento de risco. Mas hoje a medicina tá tão avançada, o nosso conhecimento e a tecnologia que a gente conseguiu atingir, que os riscos, eles são muito previsíveis e são controláveis. Hoje, quando a gente fala em cirurgia refrativa, Messias, uma coisa que a gente não costuma falar. Eu nunca passei por essa experiência, a maioria dos colegas também trabalham na área, eu também não. Doutor, vou ficar cego? Cegueira é como se fosse morte pro médico oftalmologista. A gente não fala em cegueira, por exemplo, cirurgia refrativa, tá bom, Messias? Mas, inclusive, eu não sei se vocês viram que eu postei ontem uma paciente que permitiu que a gente compartilhasse a gravação dela. Dois pacientes, na verdade, tá? Teve o Evandro, que fez cirurgia com outro colega há 25 anos atrás, passou em consulta comigo recentemente, fizemos exames de rotina e concluímos que ele tava apto pra fazer uma nova cirurgia. No caso do Evandro, porque ele tem 49 anos de idade, ele ficou com um pouquinho de miopia nos dois olhos. Foi o que nós fizemos, aproveitamos aquela cirurgia de 25 anos atrás, aplicamos leis apenas em um olho, isso a gente chama de monovisão, com o olho operado, ele ficou enxergando de longe e com o outro ficou enxergando de perto. Essa é uma das melhores estratégias nessa fase da vida pra que o indivíduo não precise colocar óculos após a cirurgia. Tendo o olho 100% enxergando muito bem de longe e o outro pra perto, o cérebro se adapta a essa condição e você consegue ter uma vida totalmente normal, tá bom? E teve uma outra paciente que eu operei há 10 anos atrás. E ela percebeu que ela ficou mais ou menos uns 10 anos super bem, há mais ou menos um ano, ela percebeu que tava com um pouquinho de dificuldade pra enxergar de longe. E aí ela passou em consulta, de rotina, nós acompanhamos novamente por um ano. Até que fizemos exames sucessivos, chegamos à conclusão que o grau não sofreu mais mudança, eu aproveitei também a cirurgia que ela fez há 10 anos atrás, nós aplicamos laser em apenas um olho, o outro olho ela tinha um pouquinho de grau de miopia, tá com 35 anos de idade. Então é interessante sempre a monovisão, 35 anos mais, porque hoje a gente vive no mundo digital, vocês concordam? Todo mundo tá conectado, computador, celular, tablet, TV, e a gente precisa boa parte do tempo ter uma boa visão de perto. Um dos melhores remédios visionários pra gente enxergar bem de perto é pelo menos um olhinho, ter um pouquinho de miopia. Isso ajuda bastante, a gente preservou uma boa visão de perto. E com isso a gente resolve essa questão. E foi isso que eu fiz, tá bom? Então assim, Messias, complicações, é isso. Paciente que fez com outro colega, o grau progrediu um pouquinho, a gente fez uma nova cirurgia, sem nenhum problema. Uma outra paciente que eu operei, ficou muito bem durante 10 anos, ficou também com um pouquinho de grau residual nos dois olhos de miopia. Nós operamos somente um olho e ele está super bem, inclusive ela também fez um vídeo com a gente, compartilhou com vocês. O que a gente quer, pessoal? A gente quer também transparência. Risco assim, coisas complicadas, Messias, sinceramente a gente não vê isso não, tá? O que pode acontecer é, às vezes, você precisar fazer uma pequena reoperação, nem sempre é de imediato. Também é muito raro isso acontecer, ou seja, a cirurgia refrativa, Messias, é algo muito seguro, tá bom? Então, antes, pessoal, sendo um pouco mais específico com o Messias, eu quero responder um pouquinho mais a fundo. Deixa eu dar um oi pra Kathleen. Kathleen, boa noite, como é que vai? Tudo bem? O Messias está dizendo aqui, ó pessoal, doutor, eu tenho miopia e assigmatismo, joia. E a Vitória está perguntando, doutor, boa noite, minha mãe fez cirurgia de catarata. Uma vista manual e a outra laser. Na vista feita a laser, ela terá que fazer capsulectomia com IAG laser ou cirurgia monocular. É comum isso acontecer? Meu Deus do céu, olha só, então a gente já começou a aumentar a frequência do nosso canal. Deixa eu ver a Carol, eu vou responder o Messias, depois eu vou responder a Vitória, por fim eu vou responder a Carol. Boa noite, doutor. Córnea fina é recomendado, tem 107 graus de miopia, vou responder a Carol. Muito obrigado pela explicação. Paulinha, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Eu vou responder todo mundo. Eu só quero mais uma vez lembrar pra vocês como é que a gente enxerga. Eu sempre começo dessa forma porque eu preciso que vocês guardem uma noção geral da conexão que existe entre o olho e o cérebro. O olho, então, é um transdutor. Ele transforma a luz, que é onda eletromagnética, em corrente elétrica. Aqui na retina, tá bom? Então, a luz se propaga como a onda, ela se projeta no ambiente, ela bate no objeto e a luz reflete no olho. Gente, a luz precisa fazer todo esse caminho. Quando ela chega aqui na retina, ela se transforma em impulso elétrico e através do nervo do olho, ela vai pra onde? Pro cérebro. O cérebro é o processador. O cérebro processa a visão. Então, a informação pra gente ter a visão. Então, pra o cérebro conseguir interpretar os fenômenos visuais, ele precisa ser estimulado pelo olho. Muitos problemas podem acometer o olho. Qual o problema mais comum em toda a Terra? Problema de grau. E qual o problema de grau mais comum? Miopia. E o que é miopia? É uma doença de origem genética que faz com que o olho fique um pouquinho maior do que o normal ou a córnea um pouquinho mais curva do que o normal. De maneira que quando o indivíduo tá sem óculos ou sem lente de contato, a luz vem e para no meio do caminho. E então o indivíduo fica apertando o olhinho pra enxergar de longe. Então, o que é que a gente precisa fazer? Colocar alguma coisa aqui na frente pra compensar essa alteração anatômica da córnea. Um óculos ou uma lente de contato. Então, a luz vem pra cá e faz seu caminho normal até o cérebro. Só que chega um momento na vida, eu sempre tenho falado isso também, é assim. Óculos e lentes de contato tem seu espaço no mercado? Principalmente pra pacientes jovens que o grau não tá estabilizado. Mais uma vez estável, 25 anos mais, o grau não tá sofrendo mais mudança, você passa em consulta oftalmológica. Fez todos os exames, pessoal, tá tudo normal? Não precisa continuar usando óculos, você tem a opção da cirurgia reflativa. Por isso que a gente tem estado aqui todas as quartas-feiras à noite pra levar informação de qualidade, com embasamento científico. São quase 30 anos realizando cirurgia reflativa. E os resultados são excelentes. E por que a gente fica gerando valor na vida de vocês fazendo lives? Porque a gente quer trazer clareza. Esclarecer nas dúvidas. Eu acho que o desafio maior, sabe o que é? Nem sempre é dinheiro. Eu acho que é o medo, que é fruto da desinformação. Por isso que a gente tá por aqui. Então, no caso do Messias, o que é que acontece, Messias? A luz para aqui, no meio do caminho. Então, você coloca um óculos ou uma lente de contato pra enxergar bem. Até que chega um momento que você diz, doutor, não quero mais. Então, o que é que a gente faz, Messias? Faz o exame oftalmológico de rotina. Acuidade visual, motilidade ocular extrínseca, biomicroscopia, tonometria. Tem que dilatar as vistas, gente, pra abrir bem grande a pupila, pra gente examinar o fundo do olho. A gente aproveita e encontra o grau real das vistas. A gente chama de refração estática. Em seguida, a gente faz uma avaliação tridimensional da córnea. Quando a gente fala em cirurgia refrativa, 90% dos casos está associado à aplicação de laser na córnea. Então, a gente vai avaliar a face anterior da córnea, a espessura e a face posterior da córnea. Se tiver tudo normal, a gente, então, Messias, vai discutir sobre técnica cirúrgica. Nós temos basicamente cinco técnicas cirúrgicas. Tem uma que se chama PRK. A gente remove mecanicamente a primeira camada da córnea e depois aplica a laser. Existe o trans-PRK, que é essa mesma primeira cirurgia, sem essa raspagem, a gente aplica direto o laser na córnea. Nós temos também duas modalidades que levantam a tampinha do olho. Temos o LASIC tradicional. A gente levanta a tampinha do olho, por baixo aplica a laser e devolve a tampinha. Essa tampinha é feita com um aparelho especial chamado microcerátomo. Só que está se utilizando cada vez menos o microcerátomo, porque a gente pode fazer essa cirurgia com laser, 100% laser. A gente faz a tampinha com laser. Em seguida, a gente aplica o segundo laser, que é o laser do grau. Tá bom? Existe uma outra opção chamada SMILE, que consiste em a gente remover uma lentícula de dentro da córnea. E é uma técnica, em termos de resultado final, semelhante às anteriores. Então, a gente tem utilizado basicamente essas técnicas cirúrgicas. O resultado, o Messias, é excelente. Eu queria aproveitar e te convidar, para você passar aqui em consulta com a gente. E assim, visionários, nós estamos super bem localizados agora. Finalmente, nós estamos na Avenida Paulista, número 91, conjunto 309, do lado do Sesc, do lado da Casa das Rosas, bem pertinho da estação de metrô Brigadeiro. Você pode, se você precisar de metrô, você desce no metrô Brigadeiro, vem caminhando aqui, chega em dois minutinhos. Vem aqui primeiro para passar em consulta e fazer exames. E a gente vai amadurecer a ideia. Se estiver tudo bem, vamos fazer a cirurgia, tá bom, Messias? Você pode ligar no telefone 11, né? 997952025. Ou acesse meu site, drcharlescossa.com.br. E lá você vai ter um monte de informações sobre a cirurgia retrativa. Estou te esperando, tá bom, Messias? Vamos agora voltar para a vitória. Enquanto eu não volto para a vitória, deixa eu cumprimentar aqui. Edivânia, como é que você vai, querida? Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Deixa eu ver quem está mais aqui. Edivânia, Carol, Messias, Edilca, não é isso? Guimarães. Obrigado pela sua presença, tá bom? Olha só, a vitória, ela fez uma pergunta. Doutor, minha mãe fez cirurgia de catarata. Fez uma manual e outra com laser. Então, deixa eu primeiro lembrar para vocês o que é catarata. O olho, então, gente, tem duas lentes mais importantes. Nós temos a córnea, que fica na parte da frente, e nós temos o cristaleno, que fica na parte de trás. A função dessas lentes é fazer com que os raios convijam para o fundo do olho. O raciocínio é sempre o mesmo, tá bom? As lentes vão ajudar os raios a chegar até o fundo do olho, para que se transforme em impulso elétrico, através do nervo do olho, seja dirigido até o cérebro, onde se dá o fenômeno complexo da visão. Então, todo esse caminho precisa estar livre e desimpedido. Lembra que eu comentei com vocês que o problema mais comum nas uícias é problema de grau? E a principal causa de problema de grau é genético? E um segundo problema muito comum é o problema da catarata. Essa parte do olho chamada cristalina, ela é formada basicamente de água, eletrólitos e proteínas. Gente, com o passar do tempo, as ruguinhas vão aparecendo, o cabelinho vai ficando branco, e o cristalino que quando a gente é jovem, ele é assim transparente, ele vai ficando como opaco. Isso aqui é a catarata. Então, olha só. Se tem a catarata, vocês concordam comigo em que tanto tem empecilho para que a luz passe? E outra coisa, a principal causa, não a única, tá? Mas a principal causa de catarata é o envelhecimento natural do nosso corpo. A gente vai envelhecendo, o cristalino vai perdendo água, eletrólitos, proteínas, vai ficando desidratado, perde a transparência e fica opaco. E pessoal, olha só. Não tem, vocês aqui do YouTube, vocês aqui do Instagram, não tem outro tratamento para a catarata a não ser cirurgia. E a cirurgia consiste em a gente remover, então, a catarata. E olha que legal, a gente vai implantar uma lente artificial dentro do olho. Então, hoje a cirurgia de catarata é considerada também uma cirurgia refrativa. Porque além da gente resolver o problema da catarata, com o implante da lente, nós conseguimos diminuir o máximo possível a dependência dos óculos após a cirurgia. Essa remoção da catarata você pode fazer de maneira tradicional, manual, que a gente utiliza ultrassom, ou você também pode agregar um pouquinho mais de assertividade no procedimento fazendo com laser, tá bom? Então, mas independentemente dessas duas técnicas, uma vez que a gente implanta a lente dentro do olho, o nosso sistema imunológico, com o passar do tempo, vai entender que essa lente é como se fosse alguma coisa estranha. Não se assuste, isso é normal. Aí o que que acontece? Forma como se fosse uma sujeirinha aqui, o pessoal, por trás da lente. Em média, seis, doze meses após a cirurgia. E é normal, depois da cirurgia de catarata, o paciente então experimentar um pouquinho de dificuldade para enxergar. O que que a gente faz? Aquilo que a Vitória comentou. A gente faz uma limpezinha da lente. Esse procedimento se chama capsulectomia. Então, todos os pacientes submetidos à cirurgia de catarata. É uma cirurgia muito legal, rápida, segura, eficaz, bem feita, sem pressa. Ela demora aproximadamente vinte minutinhos. A tendência hoje em dia ainda é fazer um olho por vez. Opera o olho, a gente espera cicatrizar tudo direitinho. E em média, uma semana depois, a gente opera o outro olho. E mais ou menos entre seis e doze meses após a cirurgia, forma-se então essa sujeirinha por trás da lente. É normal isso acontecer. A vista fica um pouquinho embaçada. E o que a gente precisa fazer? Faz a limpezinha com laser. Quando a gente fala em oftalmologia e laser, gente, existe muitos tipos de laser. Existe o laser da cirurgia refrativa que a gente aplica aqui na córnea para corrigir grau. Existe o laser que a gente aplica aqui na ilis para corrigir problema de glaucoma, que está muito associado à pressão das vistas. Existe o laser que a gente aplica na lente artificial que a gente implanta dentro do olho para fazer a limpezinha da sujeirinha. E também existe muitos lasers que a gente aplica no fundo do olho para causar muitos problemas que ela comete no fundo do olho, principalmente o diabetes. Deu para entender? Então, independentemente da técnica cirúrgica de correção de catarata, é muito comum formar sujeirinha por trás da lente e a gente precisar fazer a limpezinha em média 6 a 12 meses após a cirurgia, tá bom? Meu Deus do céu, gente, já se passaram 25 minutos, vocês acreditam? Deixa eu ver, deixa eu dar mais um oi para quem acabou de chegar. Messias já respondi, tá explicado. Carol, você entendeu-te o direitinho. Edivane, alguma dúvida, pergunta? Essa lente é definitiva? Essa lente é definitiva, tá? Edivane ainda está perguntando. Uma vez que a gente implanta, raramente se precisa remover. Eu diria que mais de 95% dos casos, Edivane, a gente implanta essa lente e o indivíduo vai ficar com a lente para o resto da vida. E tem outro detalhe que é curioso, Edivane. No passado, tinha aquela história de esperar a catarata amadurecer. Vocês já viram isso? Por que que acontece? Eu estou falando de 20 anos, mais ou menos. Na ocasião, a gente fazia umas incisões bem grandes aqui no olho. E as lentes, elas não eram dobráveis, elas entravam toda inteirinha dentro dos olhos. Então, tinha essa história de esperar a catarata amadurecer. Hoje em dia, gente, a cirurgia de catarata é feita por uns orifícios bem pequenininhos, menores do que 2 milímetros. A gente faz pequenas incisões na córnea, a gente consegue entrar dentro do olho, acessa a catarata, remove a catarata e por esses mesmos orifícios bem pequenos, a gente consegue entrar com o aparelhinho com a lente dobrada. E olha que legal, quando está dentro do olho, a lente simplesmente se abre. Por isso que hoje não precisa aquela história de amadurecer a catarata. Olha só, porque com a cirurgia hoje de catarata, a gente busca muito qualidade de vida. E tem indivíduos que ficam com a qualidade de vida comprometida, porque tem catarata e acha que tem que esperar para amadurecer. Não é assim mais, tá bom? Por isso que a gente está aqui às quartas-feiras, para bater papo com vocês e trazer clareza, esclarecimento e tirar as dúvidas de vocês. Então, assim, Edivânia, a lente é definitiva, tá bom? Fica para o resto da vida. Messias Carol também, Messias combinado, Messias já recebeu o convite. Deixa eu ver, Bárbara, boa noite, como é que vai? Tudo bem com você? Muito obrigado pela sua presença. Deixa eu ver aqui quem é que vai ser o corajoso de hoje aceitar meu convite. A gente não precisa ficar com medo, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar nervoso. Porque eu acho tão legal quando a gente convida para que o paciente consiga entrar ao vivo. E é bom porque ele vai interagindo com a gente e, de repente, a gente consegue esclarecer mais dúvidas, que é comum também para o restante das pessoas que estão na sala. Então, deixa eu ver quem está aqui com a gente. Olha só, a Edivânia está aqui, a Fátima também, a Jeane está aqui, a Carol está aqui, a Neuza está aqui. Jeane, eu posso te chamar? Para a gente bater um papo? Bem tranquilo, Jeane e Matos. Eu vou te convidar, tá bom? Não precisa ficar nervoso, não precisa ficar com medo. Estou convidando, a gente bate o papo, conversa, não tem nenhum problema. Jeane, eu te convidei. Só segue o convite. E entra ao vivo para a gente bater um papo. Ó, semana passada eu chamei algumas pessoas, teve uns que não puderam vir. E sabe o que eu achei interessante? Teve uma das minhas que disse o seguinte, Doutor, não posso entrar, que eu acho que eu estou de bob, estou com o cabelo preso, alguma coisa. Jeane, você teve coragem, você entrou? Tudo bem? Você está me vendo e me ouvindo bem, Jeane? Estou ouvindo, sim. Joia, de onde você fala? Eu falo de Viação de Jacuí para o Bahia. Lá da Bahia, é interior da Bahia, Jeane, é isso? Sim, interior. Isso, muito bem. Você tem quantos anos, jovem? Eu tenho 32. 32 anos. Você usa óculos, lente de contato, tem problema de grau? Eu uso óculos. Lembra que tipo de grau que você tem, a quantidade de grau, Jeane? Isso mesmo, descansa. Não entendi, repete. Descanso, velho. É só um grauzinho de descanso. Mas você consegue ficar, sem os óculos, enxergar bem? Sim. Então, é interessante, tá, Jeane? Existem, por exemplo, alguns graus, principalmente de baixa hipermetropia e baixa astigmatismo, que às vezes o paciente usa e se sente bem. A rigor, esses graus mais baixinhos, eles não causam problemas nas vistas, não. E você consegue ler, escrever, estudar, dirigir, trabalhar, ter uma vida normal, tranquila, na boa. Provavelmente é o seu caso. Você sente algumas coisas nas vistas, tipo olho coça, queima, arde, dói, lacrimejo, alguma coisa do tipo? Jeane, tá ruim, tá com muito ruído, eu não tô te ouvindo bem. Vê se melhora, vê se melhora. Vai se movimentando aí em casa. Você tá na sua casa? Sim. Teu esposo enxerga bem os filhos? Sim. Inclusive, eu sigo o senhor. Dá pra me ouvir melhor agora? Agora tá bem melhor, viu, Jeane? Muito obrigada. Inclusive, eu sigo o senhor por conta do meu pai. Ele tem retinopatia diabética. Sim. Pode falar. Olha só, deixa eu aproveitar, Jeane, e explicar pra nossa audiência o que é retinopatia diabética. A maioria das pessoas sabe que o diabetes é um problema do metabolismo do açúcar. Lembra que a gente chama de glicose, tá bom? Então, a gente tem um órgão importante no corpo chamado pâncreas. O pâncreas, ele produz insulina, que é um hormônio, Jeane, que faz com que a glicose que tá circulando no sangue vá pra dentro da célula. A glicose tá pra célula, assim como o combustível tá pro carro. O carro não funciona sem combustível. A célula não funciona sem a glicose. E quem faz esse transporte é a insulina. Então, existe algum problema ou na produção da insulina, ou na quantidade da insulina, ou na qualidade da insulina, que ela não tá conseguindo trazer o açúcar que tá dentro do vaso para dentro da célula. E o açúcar, em excesso, ele vai causando um monte de problemas. E ele causa muitos problemas importantes, pessoal, no fundo do olho. Porque os vasos do fundo do olho, eles são bem fininhos, eles são friáveis. E o açúcar aumentado, ele vai causando alteração na parede do vaso. O que pode acontecer? Pode ter hemorragia. E aí, Jeane, dependendo da localização, precisa-se fazer além... Ele sempre fala isso, tá? Qualquer que seja a doença, não só do olho, mas do corpo. Primeira coisa, o paciente precisa ter consciência da natureza do problema. Com isso, ele precisa implementar mudanças no seu comportamento. Então, é fundamental, diminuir o estresse, eu sei que é difícil. Ter um cuidado com relação à alimentação. Tem que praticar esporte, tem que dormir bem. E se isso tudo não resolver, aí tem que fazer o tratamento medicamentoso. Que pode ser por boca ou até mesmo com insulina. O teu pai, ele toma remédio por boca ou ele faz uso de insulina, Jeane? Insulina. Ele faz insulina. Ele toma quantas unidades por dia, você lembra? Eu não lembro, eu sei que já chegou a ser três dias. Tá tendo um pouquinho de interferência, Jeane, mas vamos conversando mesmo assim. E você sabe me informar se o pai já desenvolveu diabetes no fundo do olho? Não sei te dizer em relação a isso, mas assim, ele já fez aquela... Anjo... Dá pra ouvir? Fez a anjo... A anjo retinografia, é isso? Isso, fez várias vezes. É assim, já várias vezes. Injeta um contraste num vaso, vai pro olho e a gente tira a foto do olho pra ver se o vaso tá funcionando ou não. E geralmente a gente consegue detectar que o vaso não tá funcionando através desse exame também. E o teu pai fez esse exame, é isso, Jeane? Já fez várias aplicações, fez vários exames e aí, infelizmente, ele já perdeu, acho que no olho direito, ele só tem menos de 20% da visão. Não, acho que ele tem menos de 20% no esquerdo e o direito já não tá enxergando mais. Ele tá com quantos anos, Jeane? É, 63. Nossa, Jeane, teu pai é tão jovem, gente. Tem histórico na família de diabetes? Teus avós? Um muito histórico que tem só um tio meu, que infelizmente ele faleceu na Covid já por conta de complicação da diabetes. Ah, tá. Foi internado por conta da diabetes e lá ele contraiu a presídica. E ele... Olha só. Ei, Sérgio, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença. Gente, se vocês precisarem de um grande especialista em investimentos, ó, procura o Sérgio. Sérgio é top, tá aqui em Alphaville, mas através do Instagram dele a gente pode relacionar, bater papo, conversar, ó. É outra coisa importante, você precisa saber onde você tá aplicando o seu dinheiro, tá bom? Sérgio é uma excelente opção. Olha só, Jeane, é assim, você viu que dramático a situação. Vocês estão percebendo, pessoal? Lembra que eu sempre brinco com vocês dizendo o seguinte, olha, a saúde da visão começa com a prevenção. Olha só, Jeane, já tem histórico na família de diabetes. E a diabetes também é uma doença de origem genética, tá bom? E seria interessante se você passasse também com um colega endocrinologista de preferência, que é um médico que mais estuda diabetes. Seria interessante ver se você não tem essa predisposição também pra ir acompanhando você desde perto. E é fundamental, Jeane, ficar fazendo avaliação principalmente do fundo do olho, tá? Pra ver se os vasos do fundo do olho não estão sofrendo alteração. Você entendeu? Eu entendi. De qualquer maneira, existe um fator hereditário, viu, Jeane? A gente pensa em diabetes. Mesmo você aparentemente estando bem, parece que você só usa um pouquinho de grau de vez em quando. Em geral, parece que tua saúde ocular está boa. Mas eu acho interessante, Jeane, você passar em consulta oftalmológica pelo menos uma vez por ano. E não esquecer de fazer o exame da dilatação das vistas, tá? Precisa dilatar as vistas. O que é que é dilatar as vistas, gente? Então, ó, só relembrando pra vocês. Aqui tá o olhinho. A parte que dá cor ao olho, a gente chama de íris, tá bom? E no centro da íris nós temos um orifício bem pequeno chamado pupila. A gente precisa pingar gotinha de colírio pra deixar a pupila bem grande pra gente examinar o fundo do olho. Um dos vasos, se não for os vasos mais sensíveis do corpo, é os vasos do fundo do olho. E essas alterações sistêmicas, como diabetes, pressão alta, até às vezes tiroides, costuma se manifestar numa fase bem inicial da doença, alterando o fundo do olho. Os vasos da retina. Daí a importância de fazer exame de rotina. Lembra que eu tenho falado pra vocês? A saúde da visão começa com a prevenção. Jane, aparentemente tudo bem com você do ponto de vista oftalmológico, mas eu acho interessante. Olha só, pessoal, como a Jane foi corajosa e trouxe uma demanda pessoal e familiar. O pai dela já tá praticamente cego de uma vista e só tem 20% da outra. Tem um histórico de alcoolismo e isso é uma situação difícil e tal. A gente sabe que é um problema que acontece com bastante frequência no nosso meio. Tem um diabetes que atacou as vistas e causou esse problema todo. Tem um outro tio, acho que é tio, que também é um problema do alcoolismo, diabetes e teve glaucoma. Lembra que o glaucoma também é uma doença traiçoeira, gente? O glaucoma o indivíduo simplesmente não sabe que é portador dele, a não ser que a doença esteja num estadio avançado, quando ele só se dá conta de uma visão tubular. Então, assim, Jane, eu queria te dar os parabéns por um lado, porque você teve coragem suficiente pra entrar ao vivo na nossa live, pra compartilhar um pouquinho esse dilema pessoal. E ao mesmo tempo dizer o seguinte, ó, tem uma estrada pela frente, tem caminho pela frente, importante você enviar teu esposo pra passar em consulta, você mesmo. Você tem filho, Jane? Tem, tem um menino de 5 anos. Um menino de 5 anos. Você já fez o exame de vista, já fez a dilatação das vistas? Não, ainda não. Isso é importante, tá bom, Jane? Porque outra coisa, às vezes o indivíduo tem uma diferença de grau de um olho em relação ao outro, e como a gente, olha, visionários, não tem o hábito de tapar e comparar, é outra coisa que eu queria que vocês começassem a fazer com mais frequência. Tentem, por exemplo, no dia a dia, observar um objeto à distância, sei lá, um letreiro, por exemplo. Tapa o olho e compara com o outro, tá bom? É normal ter uma pequena diferença. Agora, se a diferença for grande, olha, é um sinal que pode ter alguma coisa por trás e precisaria fazer uma avaliação mais detalhada. A saúde da visão começa com a prevenção. Jane, muito obrigado. Mais alguma dúvida, pergunta? Eu dei preferência em falar do meu pai, né? Mas é como o senhor perguntou em questão do meu óculos. Eu lembrei, eu tenho astigmatismo. E aí, às vezes de dia, se eu esqueço o óculos em casa e saio pra trabalhar, quando eu chego à noite, eu sinto uma dor no fundo desse olho aqui, que eu passo três dias com dor de cabeça. Olha só, gente. Vamos lembrar, então, pro pessoal o que é... Mais alguma coisa? A astigmatismo, geralmente, tá mais associada, gente, à alteração de curvatura da córnea. Também do cristaleiro, tá? Mas, sobretudo, da córnea. Então, lembra que a córnea, ela tem uma curvatura vertical, assim, ó. E tem uma curvatura horizontal. Essa diferença, a gente chama de astigmatismo. Os astigmatismos baixos, 0,25, 0,50, geralmente não causam sintomas, ou causam muito pouco sintoma, tá bom? Ô, Júlia, boa noite, tudo bem? Agora, quando o astigmatismo vai aumentando a partir de 0,75, o indivíduo, ele... Roberta, boa noite, tudo bem com você? O paciente já costuma sentir falta, viu, Giane? Então, aí, se você tem o grau do astigmatismo e você não usa, você começa, então, a forçar um pouco as vícias para compensar o astigmatismo, para você enxergar bem. E esse esforço repetitivo ao longo do dia causa canseira nas vícias. Porque o olho tem músculo, gente. Tem músculo, tanto da parte de fora, olha que interessante. A gente tem músculo nos olhos, tá bom? E também a gente tem músculo dentro, aqui na lateral do olho, tem o próprio músculo da íris. E o músculo, por natureza, ele se cansa um tiquinho. E se você tem grau e você não está com o grau corrigido adequadamente, você vai forçando as vícias e você pode ter dor. Não é comum, Giane, pode acontecer dor por trás das vícias. O mais comum é dor em torno das vícias, dor aqui na fronte, aquela sensação de peso, de cansaço, e as vícias embaçadas. Quando foi a última vez que você fez o exame de vista, Giane? Acho que tem em torno de um ano e meio, mais ou menos. Olha só, pessoal, mais uma dica. Pelo menos uma vez por ano, vocês têm que passar em consulta para fazer exame de rotina. Mesmo nada sentindo. Assim como as meninas precisam passar no ginecologista uma vez por ano, os homens no urologista uma vez por ano. Giane, quem tem histórico na família de diabetes tem que passar com um colega endocrinologista. É interessante também passar com um colega cardiologista e nefrologista. Os dois colegas são aqueles que estão mais habilitados a tratar doença de pressão. O pessoal geralmente lembra mais do cardio. O cardio é uma ótima opção, mas o nefrologista também é um médico que trata muito essas questões da pressão alta, porque a gente tem muito acidente vascular cerebral, insuficiência renal, que geralmente está muito associado a problemas de pressão. Tá bom? Giane, mais alguma dúvida e pergunta? Não, só isso mesmo. Então eu quero te liberar. Eu quero te liberar para você ficar livre de mim por hoje. Deixa eu ver como é que está aqui a nossa audiência. Estamos praticamente encerrando. Já se passaram o quê? 40 minutos. Eu vou fazer o seguinte, gente. Meu Deus do céu, o tempo passa muito rápido. É ou não é? Então eu queria mais uma vez agradecer a vocês pela presença. Muito obrigado por vocês terem reservado esse tempo para estar comigo e com a nossa audiência. A saúde da visão começa com prevenção. Eu gostaria de convidá-los a não esquecer de passar em consulta. Oi, Branca, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. E se vocês, por acaso, quiserem entrar em contato conosco, é muito fácil. Nós estamos aqui na Avenida Paulista, no número 91, conjunto 309, do ladinho da estação de metrô Brigadeiro, pertinho do Sesc e da Casa das Rosas. Se quiser entrar em contato com o telefone, é só ligar no número 11-997-95-2025. Ou acessar o nosso site, drcharlescosta.com.br. Eu queria pedir outra gentileza. No canto de feira de lixo, vocês estão vendo o aviãozinho? Se vocês lembrarem de alguém, algum parente, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, que de repente tenha uma dessas doenças que a gente conversou, envia esse conteúdo para eles. Eu não tenho dúvida que eles vão ser muito enriquecidos e abençoados com esse conteúdo. De repente, pode utilizá-los para esclare-se alguma dúvida, alguma pergunta, tá bom? E olha só, segunda-feira de manhã, em cinco horas, nós temos a nossa live devocional do Dr. Charles, pelo amor de Deus. Por quê? Nós queremos dedicar as primeiras horas, o primeiro dia útil da semana ao Senhor. Porque a semana sempre tem desafios, tem muitas demandas. e não vale a pena a gente caminhar sozinho e pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para nos guiar nas nossas decisões. Não tem melhor amigo, tá bom? Segunda-feira de manhã, às cinco horas, no nosso canal no YouTube. Toda quarta-feira, no nosso canal no Instagram e no YouTube. Eu conto com vocês, com a audiência de vocês. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo. A gente se vê na próxima quarta, segunda-feira de manhã, às cinco horas, e quarta-feira, às vinte horas, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Tamo junto, fica comigo. Façam excelente resto de semana. Gianni, muito obrigado, querida. Boa noite. Obrigada também. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado pela presença de vocês, visionários. A gente se vê na próxima segunda-feira de manhã, ou quarta-feira, ou quem sabe a qualquer momento. Oi, Nath, porque você acabou de chegar. Você acredita que a gente encerrou a live exatamente agora, mas você está convidado, tá bom? Para a próxima live na quarta-feira que vem. Mas aproveita o conteúdo, tá bom? Aproveita e divulga, compartilha com um monte de gente, e eu conto com todo isso na próxima semana. Tamo junto.